Ah, Alex Gomes, vem se apaixonar Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Anda o mundo e se machuca e vê que não passou De um encanto e uma desilusão Usar meus beijos e abraços pra se esconder da dor Nem se toca que eu posso gostar Abra os olhos, olha e volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Vem se apaixonar É só juntar as coisas, tá tudo no ar Ingredientes dessa receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Pegue aquele abraço que eu te dei no dia em que ele te deixou Junte com as noites do meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos teus olhos Só de ver você me procurar Vai ter na sua frente tudo o que precisa Na receita de amar Oh, 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 oh Você sempre quis Alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite, eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu faço tudo pra estar com você Preciso te dizer, quero você Namora, mas adora o proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance um comigo Namora, mas adora o proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance um comigo Você sempre quis, alguém que pudesse te fazer feliz E esse alguém sou eu, precisa saber Pra te completar, estar com você Se ele não liga nem pra desejar Uma boa noite, eu saber como está Por isso me liga, querendo me ver Eu paro tudo pra estar com você Preciso te dizer, preciso te dizer Quero você Namora, mas adora o proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance um comigo Namora, mas adora o proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lance um comigo Namora, mas adoro proibido Eu que sou culpado, eu que sou bandido Prefere um romance escondido Sai na madrugada pra dar lancinho comigo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Olhou, tirou, entrou Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Na minha dobrou É o carro da balada É o carro do amor Arrocha, arrocha Arrocha, mamãe Acervo News.net Eu fiquei pensando que é carro de família Na minha dobrô, eu boto a sete mina É tão confortável o banco reclinado Melhor que a Fiorino, maior que o Camaro Coloquei jogo de luz, instalei o frigobar O som batendo certo, suspensão a ar Dentro da minha dobrô, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, pirou, entrou, na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Recline o banco pra fazer strip-tease Strip-tease, strip-tease Sua fantasia mais secreta realize Realize, realize Incline o banco pra fazer strip-tease Strip-tease, strip-tease Sua fantasia mais secreta realize Realize, realize Olhou, pirou, entrou, na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Entrou, entrou, na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Eu fico aí pensando que é carro de família E na minha dobrô, eu boto as sete minas É tão confortável o banco reclinado Melhor que a fiorino, maior que o camaro Coloquei jogo de luz, instalei o frigobar O som batendo certo, suspensão a ar Dentro da minha dobrô, você se sente no céu Aqui não passa vento, é melhor do que motel Olhou, pirou, entrou, na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor É o carro da balada, é o carro do amor Incline o banco pra fazer strip-tease Strip-tease, strip-tease Sua fantasia mais secreta realize Realize, realize Incline o banco pra fazer strip-tease Strip-tease, strip-tease Sua fantasia mais secreta realize Realize, realize Olhou, pirou, entrou Na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Virou, entrou Na minha dobrô É o carro da balada, é o carro do amor Alex Gomes Alex Gomes Vem se apaixonar E esse é o meu mais novo sucesso O cara que pensa em você toda hora Que conta o segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado Por que der e vier O herói esperado por toda mulher E você ainda encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas que causa calor De manhã você acorda feliz Com o sorriso que diz Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Que enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vindo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 E esse cara sou eu No Fusca No Fusca Não tem computador de porta É só teu corpo no meu corpo E tá do jeito que eu gosto Não tem Land Rover Não tem Land Rover Não tem Camaro Amarelo Agora é de Fusquinha Você saiu de Land Rover Você saiu de Land Rover No Fusca Pochão no fundo fechado da Fiorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Pirato sou eu Que faço amor dentro do Fusca No Fusca Pego seguro e concentrado No Fusca Calor sem ar condicionado No Fusca Não tem computador de bordo É só teu corpo no meu corpo E tá do jeito que eu gosto No Fusca Pego seguro e concentrado No Fusca Calor sem ar condicionado No Fusca Não tem computador de bordo É só teu corpo no meu corpo E tá do jeito que eu gosto Todo mundo achando gostoso, mano Você saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da Fiorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Pirato sou eu Que faço amor dentro do Fusca Se saiu de Land Rover Pochão no fundo fechado da Fiorino Carro que tem espaço Mulher não tem desculpa Pirato sou eu Que faço amor dentro do Fusca No Fusca Pego seguro e concentrado No Fusca Calor sem ar condicionado No Fusca Não tem computador de bordo É só teu corpo no meu corpo E tá do jeito que eu gosto No Fusca Pego seguro e concentrado No Fusca Calor sem ar condicionado No Fusca Não tem computador de bordo É só teu corpo no meu corpo E tá do jeito que eu gosto Gosto mamãe, sucesso, a rocha mamãe, vem achar gostoso mamãe, vem fazer para pagar, foi sucesso. Você me provoca, me alucina, desconcentra, me apaixona e toda hora a gente se esbarrar. Já sequei os meus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada. Você dançando e me puxando, descendo até o chão. Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução, é nós fazer para-papá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá. Beijar, fazer para-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá-p Você me provoca, me alucina, desconcerta, me apaixona e toda hora a gente se esbarra Já sequei os seus amigos, arranquei o seu sorriso, entrei na sua agenda de balada Você dançando e me puxando, descendo até o chão Te pego forte, te dou um beijo, só tem uma solução É nós fazer para-pa, para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- Papá, agarrar, beijar, fazer para papá E se demora eu vou pegar, te agarrar e te beijar Fazer para papá, papá, papá Vamos, vamos Arrocha, mamãe Ela não anda, ela desfila E ela é top, capa de revista É a mais, mais Arrasa no look, tira foto no espelho Aposta no Facebook Arrocha, mamãe E esse é o meu mais novo sucesso Alex Gome A servo e o suporco medido E ela chega, rouba a cena Deixa os moleques babando Na boca do pico, arruma o buchicho A mulher anda xingando É a rocheira de ofício Não gosta de compromisso Em cantar com seu jeitinho Ainda gosta do pai E ela chega no arrocha Ela é a atração Vida descontrolada Ao som de Alex Gomes Vestido faladinho Ela desce até o chão Chão, chão, chão Ela não anda Ela desfila E ela é top Capa de revista É a mais, mais Arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila E ela é top Capa de revista É a mais, mais Arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Arrasa no look, tira foto no espelho E ela chega, rouba a cena Deixa os moleques babando Na boca do pico, arruma o buchicho A mulher anda xingando É a rocheira de ofício Não gosta de compromisso Em cantar com seu jeitinho Ainda gosta do pai E ela chega no arrocha Ela é a atração Vida descontrolada Ao som de Alec e os homens Vestido coladinho Ela desce até o chão Chão, 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 chão Ela não anda Ela desfila E ela é top Capa de revista É a mais, mais Arrasa no look, tira foto no espelho Pra postar no Facebook Ela não anda Ela desfila E ela é top Capa de revista É a mais, mais Arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Acervo News.net Olha, estica, puxa, prende, sobe Essa dança tá na moda É a dança do arroz Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do arroz 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 Um pezinho vai pra trás E o outro vai pra frente E a mulherada gosta Os homens entrou no clima O toque aquele arroz O toque aquele arroz Que as mina piram Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do arroz É a dança do arroz Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do arroz E eu estava em casa Tipo sem fazer nada E aí surgiu a ideia De fazer dança animada E o passo é gostoso O passinho é diferente Um pezinho vai pra trás E o outro vai pra frente E a mulherada gosta Os homens entrou no clima O toque aquele arroz Que as mina piram E a mulherada gosta Os homens entrou no clima O toque aquele arroz Que as mina piram Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do arroz Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda É a dança do arroz Estica, puxa, prende, solta Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Estica, puxa, prende e sobe Essa dança tá na moda, é a dança do Arrocha Arrocha bem gostoso, legal Arrocha, mamãe Eu sei da sua agenda, eu já sou parte do seu passado E meu coração contigo, ágil todo errado Mas comigo ele foi covarde e malvado Fingiu que não te amava e te deixou partir Acerte os pontos metidos Estava totalmente iludido com minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei de frente com a realidade E agora a solidão tá sorrindo de mim Será que ainda há tempo pra voltar? Uma segunda chance Duas vezes vou te amar Se você me der um beijo, eu te dou dois Se você me der um abraço, eu te dou dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro Se você me der um beijo, eu te dou o meu em dobro Se você me der um abraço, eu te dou dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro Eu sei da sua agenda, eu já sou parte do seu passado E meu coração contigo ajo todo errado Mas comigo ele foi covarde e malvado Fingiu que não te amava e te deixou partir Estava totalmente iludido com minha liberdade Achei que longe de você tinha felicidade Mas me deparei de frente com a realidade Agora a solidão tá sorrindo de mim Será que ainda há tempo pra voltar? Uma segunda chance Duas vezes vou te amar Se você me der um beijo, eu te dou dois Se você me der um abraço, eu te dou dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro Se você me der um beijo, eu te dou dois Se você me der um abraço, eu te dou dois Faço tudo pra você me amar de novo Se me der o seu amor, te dou o meu em dobro E essa é pra tocar os corações apaixonados Vem se apaixonar Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a lua inteira pra amar E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem E deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje está tão lindo Carregado de estrelas E a lua tá cheia Refletindo o seu rosto Dá um gosto de pensar Eu, você e o céu E a lua inteira pra amar E quando o sol chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem E deixa o povo falar O que é que tem Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Isso não é problema de ninguém Eu quero ser lembrado com você Vem se apaixonar Não quero mais ficar pensando em você Eu tenho tanto medo Medo de sofrer Você me olhar de um jeito Que eu passo mal Tô viajando a horas Em sua fotografia A noite está passando Amanhecendo o dia Por isso estou dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever Em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar E se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar É melhor pra nós Tô te lembrando tanto Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever Em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Se eu me entregar Eu vou chorar depois Há muito tempo eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói o amor forte Acabar É melhor pra nós Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Fico na espera pra ver se você vem A noite é muito longa, mas tá tudo bem Só falta você O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo E não existe outra mulher pra mim Onze e meia, eu tô na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você aparecer Uma e meia de felicidade Duas horas mata a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer O tempo é inimigo e corre devagar Uma vontade louca de te encontrar De te matar de prazer E eu fico sozinho, por isso reclamo Só quero te dizer que é você que eu amo E não existe outra mulher pra mim Onze e meia de felicidade Eu tô na espera meia noite Eu tô na espera meia noite Isso já era uma da manhã Você aparecer Você aparecer Uma e meia de felicidade Duas horas mata a saudade São três da manhã Hoje eu vou te amar Pra valer Vamos relembrar os grandes sucessos Alex Gomes Alex Gomes Vem se apaixonando Quero acabar com essa dúvida do meu sentimento Por que será que você não sai do meu pensamento Quando te vejo fico leve feito folha ao vento É um arrepio na pele É um fogo por dentro É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim não muda É uma força estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descubri que a minha outra metade é você Quero te dizer Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Eu quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo Te amo A rocha A rocha Vem se apaixonar É um desejo que faz meu coração disparar Acendem mil estrelas dentro do meu olhar É sempre assim e não muda É uma força estranha que eu nunca senti O amor e a paixão jogando flechas em mim Nem mais uma dúvida Descobrir que a minha outra metade é você Quero te dizer Te amo Te amo Tá na cara que eu te quero Já não dá pra esconder Preciso de você Te amo Te amo Como eu poderia um dia imaginar Que de repente eu fosse me apaixonar Que era o começo de um amor sem fim Perto de você Perto de você não vejo mais ninguém Eu quero esse teu beijo que me faz tão bem O meu coração vive dizendo assim I love you Só eu sei como eu te amo Te amo tanto assim Só eu sei como eu te amo 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 Vamos celebrar mais um sucesso A lente esconde Solidão Dá um tempo e vai saindo Da um tempo e vai saindo Solidão, meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Abraçando o corpo meu Meu, meu A solidão é nada Você veio na hora errada Nem que eu não te quero aqui Que solidão, que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Solidão Ela disse que me ama Se amarrou em minha cama Me levou até o céu Céu Céu, céu A solidão é nada Você veio na hora errada Nem que eu não te quero aqui Que solidão, que nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Vem se apaixonar A solidão é nada A solidão é nada Eu preciso é ser amado Eu preciso é ser feliz Vem se apaixonar 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 Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tão tão Assim ó Te amo tão tão Assim ó Te amo tão tão Assim 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 ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Acervo News.net Quando eu te vi, gostei Quando eu te vi, gostei também A cantada que eu te dei, não sei Estava tremendo Calma, você foi até mais ou menos Quando fui te beijar Quando te abracei Te amei Naquela noite falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou Qual o tamanho do nosso amor Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, ó Te amo tantão, assim, 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 ó Te amo tantão, 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 assim, 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 ó Muito obrigado, Gêmeas Radassa Beijo no seu coração Nós te agradecemos, Alex Gomes Acervo News.net Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Mas gostosinho, que delícia Vem dançar também E esse é o mais novo sucesso A rocha Eu já tô ligado que você Gosta do arrocha E todos param pra te ver Quando ela chega, ela assoscarapira Toda assanhada Por isso que ela vira Vira, vira Rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola Eu já tô na tua cola DJ aumenta o som Que agora eu sei que rola Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Mas gostosinho, que delícia Vem dançar também Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Mas gostosinho, que delícia Vem dançar também Eu já tô ligado que você Gosta da tua rocha E todos param pra te ver Quando ela chega, ela assoscarapira Toda assanhada O risco e ela vira Vira, vira Rebola e desfila Com esse corpo de mola Tu me faz enlouquecer Tá me dando bola Eu já tô na tua cola DJ aumenta o som Que agora eu sei que rola Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Ela já cola, rebola e não tem pra ninguém Vai a rocha, neném Vai a rocha, neném Mas gostosinho, que delícia Vem dançar também Vem dançar também Tô trazendo essa mistura Que você vai se amarrar Fã que a rocha, sertanejo Com certeza vai pegar O Neymar já fez o tio E também já fez o tchá O sucesso do verão Alec Gomes vai mostrar Marcelinhos.net Mexe que mexe que eu mexo Mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo O passinho do misturejo Mexe que mexe que eu mexo Mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo O passinho do misturejo A rocha, mamãe E vamos que vamos curtir Vamos que vamos dançar Venha com toda a galera Que a balada tá Já te falei o endereço Tá tocando o funk nejo Está tudo misturado É o verdadeiro misturejo Venha que é só curtição Tá rolando as oração Não tô te ouvindo direito Pois o som é pancadão Já te falei o endereço Tá tocando a rocha nejo Está tudo misturado É o verdadeiro misturejo Mexe que mexe que eu mexo Mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo O passinho do misturejo Mexe que mexe que eu mexo Mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo O passinho do misturejo Mexe que mexe que eu mexo Mexe que mexe que eu mexo Minha galera tá fazendo O passinho do misturejo Mexe que mexe que eu mexo, mexe que mexe que eu mexo Até o Neymar já tá fazendo, vou fazendo misturation Todo mundo arrachando gostoso, essa é a do verão hein E vamos que vamos curtir, vamos que vamos dançar Venha com toda a galera que a balada tá que tá Já te falei o endereço, tá tocando funk nejo Está tudo misturado, é o verdadeiro misturation Venha com essa condição, tá rolando azaração Não tô te ouvindo direito, pois o som é pancadão Já te falei o endereço, tá tocando rachanejo Está tudo misturado, é o verdadeiro misturation Mexe que mexe que eu mexo, mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo o passinho do misturation Mexe que mexe que eu mexo, mexe que mexe que eu mexo Minha galera tá fazendo o passinho do misturation Mexe que mexe que eu mexo, mexe que mexe que eu mexo Todo mundo tá fazendo o passinho do misturation Mexe que mexe que eu mexo, mexe que mexe que eu mexo Alex Gomes tá fazendo o passeio do misturation